Olá, que Deus abençoe você, muito boa noite. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora nos preparar para a nossa oração da noite especial. E eu vou pedir para você preparar nesse momento, se ainda não preparou, uma peça de roupa. Pode ser uma peça de roupa sua e pode ser uma peça de roupa das pessoas que moram com você aí na sua casa. Lá no livro de Atos, no capítulo 19, lá no versículo 11 está escrito E Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, veja só, Deus fazia milagres extraordinários através das mãos de Paulo. As pessoas pegavam lenços que o apóstolo Paulo tinha, pegavam peça de roupa, aventais, essas coisas, levavam para aqueles que não podiam ir até ele receber a oração. Então, os doentes eram curados quando entravam em contato com aquele lenço, aquele avental, aquela peça de roupa e os espíritos malignos fugiam. Então, veja que não é errado a gente pedir para Deus abençoar a peça de roupa de alguém que está doente, de alguém que está com alguma perturbação. Não é errado. Isso é bíblico. Errado é não fazer nada. Errado é mandar a pessoa se conformar. Então, você vai pegar uma peça de roupa sua, uma peça de roupa sua, você vai pegar uma peça de roupa do familiar seu que está com problema. E nós vamos orar, vamos pedir para Deus abençoar, para que quando você vestir a roupa, você seja curada, abençoada, liberta, liberto de algum mal. E que o mesmo aconteça quando o seu familiar fizer uso da peça de roupa. Então, dá tempo de você preparar agora, antes da oração. E também, aproveite você que está pela primeira vez, venha se inscrever agora aqui no canal. Clica no botão abaixo do vídeo em inscrever-se, você vai gostar muito do nosso canal. Acione o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada quando nós colocarmos novas orações. E se você quer agradecer, dá o seu like, isso, clica na mãozinha, no joinha, dá o seu like aqui durante a oração, ou quando a oração terminar. E compartilhe essa oração. E aproveite também, já vai deixando os seus pedidos de oração, que depois eu anoto para orar em particular na casa de Deus. Vamos orar? Então vamos pedir a bênção de Deus para essa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus Cristo que nesse momento, que nós nos colocamos na Tua presença, para a nossa oração da noite especial. E eu peço ao Senhor, a Tua bênção, para essa pessoa que todas as noites, ela ora comigo. Essa pessoa que não vai dormir antes de ouvir essa oração. Algumas ouvem no início, outras ouvem em outros horários. Mas o importante é que todos os dias, essa pessoa, ela tem orado comigo, Senhor. E nós sabemos que o segredo das conquistas é a perseverança. Não é uma oração que vai mudar a nossa vida, mas é a nossa perseverança. É orando sem cessar. Orando todos os dias, como diz a Tua palavra. E eu peço nessa noite, uma bênção especial, pelas peças de roupa, que essa pessoa deixou preparadas. A Tua palavra, meu Deus, ela diz, que o apóstolo Paulo, eles pegavam lenços e aventais, do uso pessoal dele, e levavam até os enfermos. E quando chegavam até os enfermos, eles eram curados e libertos dos espíritos malignos. Então, eu oro pelas peças de roupa que essa pessoa tem perto dela agora. Eu oro pela peça de roupa do marido, do filho, do neto, do irmão, que ela deixou, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha agora ungir essa peça de roupa. Venha, meu Deus, consagrar essa peça de roupa. E para que quando ele vestir essa roupa, o mal que está na vida dele, venha sair e venha ser expulso, em nome de Jesus. Meu Deus, essa pessoa que deixou a própria peça de roupa dela, unge então agora, Senhor. E quando ela vestir essa roupa e ela tiver que sair e resolver alguma coisa, o Senhor vai estar com ela. E todo o mal será afastado através do teu poder. Ah, meu santo e poderoso Deus, não há outro Deus além do Senhor. Isso nós sabemos. Então, eu te peço, derrama a tua luz, derrama o teu poder e abençoa essa pessoa que ouve essa oração agora. Meu Deus, nós estamos fazendo não algo que inventamos na nossa cabeça, mas estamos fazendo aquilo que está na tua palavra. Que eles pegavam coisas que eram do uso pessoal de Paulo. E através dos aventais, das roupas, dos lenços, os milagres aconteciam. E em nome de Jesus, o milagre vai acontecer. Meu Pai amado, que nessa noite, Senhor, a tua bênção esteja sobre essa pessoa e sobre a família dela. Abençoa esse que vai descansar e abençoa esse que trabalha durante a noite. Protege a todos com o teu poder. Abençoa aqui todos os pedidos de oração. Que estão sendo feitos, que estão sendo deixados aqui para que eu possa orar na igreja. Visita cada pessoa em nome de Jesus. Pois nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Respira fundo e diga graças a Deus. Muito bem. A oração está feita em nome de Jesus, conforme a palavra de Deus fala, para abençoar as roupas, os lenços, os objetos. Então, já está aí. Agora é só você deixar para a sua família vestir, ou você vestir a hora que você achar melhor. Aproveite agora, se você ainda não escreveu, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você está pela primeira vez, aproveite, se inscreva, não esqueça de se inscrever no canal, hein? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Deus vai abençoar você e você vai ser muito abençoado com as orações aqui. Ative também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada, quando colocarmos aqui novas orações. E você que quer mostrar sua gratidão, dá o seu like clicando na mãozinha no joinha e aproveite e compartilhe agora essa oração com quem você conhece. Que Deus abençoe, tenha uma boa noite, fica com Deus.